Segundo retiro, Namastê Ayur Experience. Vivências completas em bem-estar. Sobre os alimentos mal-falados. Primeiro deles, o leite. O que o Ayurveda tem a dizer sobre o leite? O Ayurveda adora baticínios de boa qualidade, inclusive o leite. Porque tem uma característica que a gente chama de sádica, que é que deixa o seu leite no estado mais harmonioso. Então vamos definir o que é um bom leite. Produzido de uma maneira humanizada, ou seja, quase menino, juntinho. Com um baixo nível de agrotóxicos, hormônios e o que você queira dizer. Quase antibiótico, quase nenhum hoje em dia. E que não foi feito o HT, que é aquele ultra high temperature. Que é quando você pega o leite, dá uma forrada, joga ele nessa em rapidinho e esfria ele rapidinho. Pra que mate todas as bactérias e deixe ele dentro do Ayurveda, nem em todo o micro-ondas. O HT pra gente é que nem o micro-ondas, destrói o prano. Pro pranto adjetivo do Ayurveda, tudo que você está comendo é alguma forma de prano organizado. A gente não está comendo nenhum alimento. A gente está comendo formas de carregar prano pro nosso sistema e as ervas são super alimentos. É uma quantidade muito pouco, mexe muito no nosso sistema, ok? Se você mexer, comer alguma quantidade de 20 gramas de cominho, aquilo vai ter um efeito no seu sistema, um absurdo. E se você comer 20 gramas de arroz, aquilo não vai ter nenhum efeito em termos funcionais tão claros, ok? Então as ervas são esses alimentos que contêm muito prano condensado. O leite é uma característica, se é assim, por exemplo, hoje em dia eu tomo um leite que é o que eu consigo comprar no Rio de Janeiro, que me parece ser o melhor. É de uma marca chamada Nica, que o galera que me vende lá de uma aula chamada Grão Integral me jura que eles fazem isso de uma maneira mais humanizada e eu acredito. É um leite que ele é refrigerado, você não deixa ele fora da geladeira. É um leite que tem nada, é um leite que... Ah, e no Rio de Janeiro a gente sempre toma leite integral. Independente da construção, a gente até dilui o leite, mas o leite que eu tenho que não precisa ter nada para ser leite. O leite desnatado pelo Rio de Janeiro é um leite. Então, tipo, leite em pó, cara, é tipo assim, a pior coisa que você pode imaginar na vida de uma pessoa. É todo assim, tá? Leite em pó, com lescal, é tipo assim, vai ficar com alergia, vai ficar entupido, vai ficar leite, ok? Então, não é só o leite em si, é a qualidade do leite que você está tomando. E sempre no Ayurveda a gente toma leite fervido com erva, que a gente chama de chai, que são ervas que vão diminuir a dificuldade da gente diger o lactose. Sim, quando a gente passa a ter mais de dois anos de idade, a quantidade de lactase que tem no nosso sistema, que é o que digere a lactose para a gente poder se apropriar daquilo, abaixa muito. Então, sim, os seres humanos têm uma dificuldade de digerir leite quando é duro. Bom, isso não quer dizer que você não deva tomar leite. O argumento daí em diante, com Ayurveda, não sai. Você tem um monte de coisas que você não consegue digerir, inclusive carne, inclusive feijão, inclusive frigo. Se você não cozinhou frigo, não é como frigo gru para você ver se você vai digerir. Não é isso, entendeu? São poucos os alimentos que você pode digerir sem nenhum grau de processamento. Alguns deles são os frigos, outros são 22. Mas, no geral, a ideia de processar, pré-processar para a ervação é fundamental. O leite está incluído nessa história. Para você ter uma boa gestão do leite, é super importante que você cozinhar leite como as ervas de engivre. Qual é a reserva do chá? É da momo, pimenta do reino, curma, também pode entrar aí, se é uma pessoa de construção, uma esvata. São ervas que, basicamente, vão acelerar esse processo de gestão da lactose. Vai ao ver que não tem exatamente, normalmente, pessoa intolerante à lactose. Tem pessoa intoxicada. Perdeu a capacidade de digerir a lactose, mas não é intolerante à lactose. Mesma coisa com o glúten. O glúten e a lactose são coisas que precisam de uma potência metabólica maior. Eles são alimentos bar pesados, mas não necessariamente, porque isso quer dizer que você não vai digerir ele. Então, eu, por exemplo, tenho um perfil metabólico surreal em termos de capacidade de estima. Se eu chegar e pegar o leite frio e tomar da geladeira, é possível que o meu metabolismo decompa. Mas eu não vou ficar fazendo isso de novo ver, entende? Então, hoje em dia, como é que eu tomo leite? Pego o leite, e aí já é uma versão mais avançada, aí, ó, pra você. Pego o leite, ponha uma água com umas ervas tipo chá e coisas demais assim, picante, uma água pra ferver. Aí, dessa água que você meio que fez uma decompação ali, você pega o leite e põe pra ferver ali em cima. Você medica a água e depois você medica o leite. Então, você dilui o leite, você tem um leite mais aproximado àquela nossa capacidade metabólica e você, de alguma forma, queimou aquilo daí. Ok? Então, a proporção depende muito da pessoa. Quanto mais capa é, mais água. Quanto mais vata é, mais leite. E a questão do horário. O horário, se você tomar esse leite no horário onde o corpo está rendendo mais muito, que é o período logo início do dia ou logo início da noite, ele vai te fazer muito mais mal do que se você tomar no final do dia, na volta da tarde. A ideia é a seguinte, rapidamente. Nasceu o dia, o nosso corpo está entupido de água e vai perdendo a água até o sol se pôr. A lua vem, a noite vem, e o nosso corpo começa a acumular água até o início do dia, quando ela começa a perder o leite. Então, simbolicamente, o Heuveda diz que o sol seca e a lua umedece. Ok? E por que a gente acorda com tanta sede? A gente não, eu, Flamengo. Isso é pita. Porque o teu metabolismo está queimando muita água durante a noite e alimentar exatamente, permitindo o teu corpo criar a nutrição dos tecidos. O ideal, na Heuveda, é que você acorde com muita vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer cocô, mas não com tanta sede. Ok? Porque o xixi, o cocô e o suor vão ser formas de teu corpo purgar um monte de material tóxico que está lá dentro que você precisa passar o caminhão da porra para chegar aquele bicho lá de dentro. Então, na Heuveda, a gente acorda, toma água morna, ou uma água na temperatura mais morna que for, e um pouquinho de limão ou mel, dependendo do caso. Vai no banheiro, evacua, faz xixi, no caso, assim, dos Heuvedas mais avançados, faz a odeação com óleo morno, entra no banho com água quente daqui para baixo, aquilo dali você faz a sudação, faz a nutrição do teu sistema, você sai às 5, 6 da manhã já bombadão para fazer a atividade física que for. Então, essa faz parte mais da rotina Heuvedica, que nesse retiro da gente, a gente não vai conversar muito sobre ele, a gente vai mais fazer. E aí, a gente vai fazer yoga de manhã, não sei o que, vai tomar chazinho, não sei o que lá, porque não dá tempo de ficar explicando sobre isso, a gente vai escolher se aprofundar mais na alimentação. Senão, a gente ia ficar colocando um monte de informação em cima que não ia dar para você exatamente aprender nada, ok? Então, a gente vai vivenciar a parte de rotina e aprender mais, ou vivenciar a parte da rotina, mas aprender mais a parte de alimentação. Quanto tempo tem aí? 7? Então, assim, quais eram as perguntas? Os alimentos proibidões, elas, com cores parecidas, e calma, mas tudo isso não podemos fazer. Mas a gente vai dar para a gente não é peda-me. A ideia do Heuvedica é assim, que o nosso mundo também anda de acordo com o sol. Então, 7 da manhã o sol tem um pouquinho, 10 da manhã o sol tem uma esquentada, que foi a hora que a gente já ia ser muito feliz. Meio dia, uma hora, o sol está bombando, 4 da tarde o sol está arrefecendo, 7 da manhã o sol se foi. Então, teoricamente, no Heuveda, assim, no Heuveda mais purista mesmo, a gente estaria acordando umas 4 da manhã, fazendo essas práticas de limpeza, que é a hora que o corpo tem mais capacidade de colocar as toxinas que ele acumulou no dia anterior, fazendo práticas de atividade física no começo do dia, e começando a se alimentar lá por volta umas 7 ou 8 da manhã, com alguma coisa mais líquida, para ajudar o sistema a dar descarga para fora. 10 da manhã ele se alimentaria mais, meio dia, uma hora, se alimentaria muito forte, 4, 5 da tarde se alimentaria alguma coisa ainda, 7 da noite alguma coisa bem fraquinha. As frutas, no geral, são alimentos fora, algumas porcas, tipo mamã, manga, são alimentos que a gente chama de frios, ou seja, elas batem no nosso sistema e pedem calor do nosso sistema para digerir aquilo que ali. Então, no geral, o Ayurveda, não sei em situações de muito calor, se você não está com calor, a princípio você não deve comer fruta fria, per se, sem cozinhar. O Ayurveda, ele não é uma medicina que come tanta fruta como a gente está acostumado aqui. Ele come frutas de uma maneira assim, uma, duas por dia e tal, não é tipo mistura salada de frio. Porque a ideia, se você mora no norte da Índia, vai frio pra cacete. Então, não é um lugar que você fica com muita vontade de comer fruta, entende? Você, no café da manhã, come aqueles arroz cozido, mentira cozido, se come coisa porque está muito, muito frio. Hoje de manhã a gente comeu o quê? Milho, trigo. Se a gente botasse um monte de fruta aqui em cima da mesa naquele horário, aquilo ia ter uma capacidade de esfriar no corpo que estava começando a aquecer, que a gente ia ficar meio travado por dentro o resto do dia. Então, lá por volta de umas quatro da tarde, quando as pessoas já estiverem umas coradinhas e com algum calorzinho, a gente vai começar a comer mais frutas. Mas a gente pode também fazer frutas cozidas. E a maçã é campeã. Maçã e pera, os purês de maçã e pera, no Ayurveda, a gente come adoidado. Come maçã cozido. Abacaxi não. Abacaxi pode fazer cozido também. Qual que é o frutas quente? Qual que é o frutas quente? Frutas quentes são frutas adressivos que facilitam o processo de gestão. Abacaxi, manga, mamão e, no geral, as frutas ácidas. Mas o Ayurveda tem um conceito que é assim, a gente evita misturar, no geral, frutas ácidas com frutas alcalinas. Porque, no geral, as frutas alcalinas, que é aquilo que a gente estava falando, tem um vilho e é frio, ou seja, elas esfriam o nosso corpo, no geral. E as frutas mais ácidas têm um perfil de, no geral, aquecer mais o nosso corpo. Certo? Então, a ideia é o seguinte, quando você está num clima que você está com frio, você não põe uma sunga embaixo e um pulouro de ar em cima. Você sai todo com o perfil energético equilibrado. Quando você está com frio, você come alimentos que te esquentam. Se você está com calor, você come alimentos que te esfriam. Na mesma refeição, você não fica fazendo salamareque de alimentos que te esquentam e alimentos que te esfriam. Então, esse é o porquê no Ayurveda. Na geral, a gente não tem a tendência a comer muitos alimentos alcalinos, frutas alcalinas, junto com frutas ácidas. Ok? Algumas frutas anotam. São frutas, a princípio, que podem ser, sem grandes problemas, misturadas com a comida. Limão. Abacate. Co. Abacaxi. Tamarindo. Que é essa daí, hein? Tamarindo. E eu acho que dá para botar uma mão nessa comida. O laranja, não é? A laranja, ela oxida, ela fermenta muito rápido. Eu sei, antes de comer Ayurveda, antes de conhecer o Ayurveda, sempre comia uma laranja no final da infância. E era assim, clássico. Até limpava o potinho com a casca da laranja, tinha todo o meu pé. Mas, assim, e sobre mim eu orgulhava, porque eu me fazia muito bem. E, de fato, eu ficava com um pulo bem frisito depois. Então, assim, eu percebi que o Ayurveda funcionou muito bem na minha vida, quando os meus pulsos horrorosos deixaram de existir. E, dois, quando eu parei de ter sono e cansaço depois da comida. Ok? E, como eu sou muito pita, eu sempre faço muitas imidades físicas, eu prato, desde que eu tenho uns 15, 16, é um absurdo. E, se não for assim, não rola. Então, no geral, é muito importante eu comer uma quantidade grande. Mas, hoje em dia, eu consigo comer uma quantidade muito grande, que é importante para mim, sem que aquilo pese. Ok? Então, no final da infância, essa é uma regra geral. É, pode anotar. No final da infância, você deve se sentir leve, bem disposto, feliz, e, cara, assim, muito desencombrado. E, mais importante de tudo, grato pelo fato de poder existir. Esse é o princípio, esse é o objetivo fundamental de uma alimentação a eu mesma. No final da refeição, além de leve, feliz, bem disposto, você está grato pelo fato de que você existe. Tá? Esse é o sinal de que o teu corpo está gerando o que a gente chama de, não só a prinana, que é esse contentamento, mas, assim, cojas. É uma capacidade de estar muito bem na vida. Ok? A Ayurveda não está nutrindo teus tecidos em si só. Ele está fazendo com que em todo o teu sistema pulse, harmonia, pulse, contentamento, pulse, bem-estar. Isso é, aí a gente está falando de uma alimentação aérea fédica. Até então, a gente estava falando de uma nutrição a partir de uma perspectiva aérea fédica. Mas o objetivo da alimentação aérea fédica é isso. É uma sensação profunda de bem-estar fisiológica e em algum grau que a gente chama de mental também. Foi? Espetáculo? Não, é isso. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.